Bom dia, boa tarde, boa noite, seus amantes da aviação virtual, estamos aqui mais uma vez quem vos fala é o Pilocão, para fazer nossa segunda etapa, na verdade o nosso primeiro trabalho efetivamente no nosso modo carreira, nós temos uma empresa de transporte aéreo, nós temos o Cessna 82, que é uma aeronave, temos a nossa primeira missão, que é levar alguns computadores, três passageiros para Belo Horizonte, é senhores, hoje nós vamos sair de Campinas para Belo Horizonte, ganharemos R$ 3500, sem mais delongas, vamos já preparar a nossa aeronave, que já está aqui no pátio do aeroporto de Viracopos, em Campinas, vamos parar aqui o nosso voo, cargas já estão liberadas, payload, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para Poços de Calda, nós faremos essa viagem em três etapas, nós vamos até Poços de Calda, depois nós vamos até Furnas Resort, ali mais perto de Belo Horizonte, hoje, porque é uma viagem muito longa, a de Cessna 182, nós vamos depurar muito tempo para fazer isso, e vai ficar muito cansativo, já estamos aqui com todos os parâmetros em verde, nossa aeronave está liberada, as cargas já foram colocadas na nossa aeronave, eu coloquei um atraso no horário aqui do NERD, duas horas, para que a gente possa voar durante o dia, porque lá em Poços de Calda não temos verbalização noturna, então vamos acionar aqui a nossa aeronave, ah, porque é bom ligar aqui, né? e aí, o NERD já avisamos aqui, acionamos a nossa aeronave, pegar aqui os nossos avionics, nosso G1000, pegar a nave, pegar o táxi, a pista que iremos pousar, decolar, é a pista aqui, daqui a pouco a gente altera, altitude, 3.600 pés, porque é o seguinte, nós vamos usar aqui as cartas, o Nexatlas como nosso balizador de mapas, vamos sair aqui de São Paulo, através dos corredores virtuosos, corredores visuais, até Lindóia, aí depois de Lindóia, Poços de Calda, depois Poços de Calda Furnas, e aí a gente volta a entrar nos corredores, mas lá, opa, lá em BH, aí a gente já tem a obrigatoriedade de entrar nos corredores, então é isso, nós decolaremos da pista aqui, Campinho, faremos uma curva à esquerda, para pegar a nossa crua 077 aqui, e em direção ao portão Anhanguera, e a gente ingressa nos corredores, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, já ligamos o Taxi Light, tem de Light, vamos pegar aqui todos os nossos treios, lá vamos nós, a pista 5 do aeroporto aqui de Campinas, aqui pela imagem da nossa aeronave, o nosso Tesla 182, Taxiando aqui, já vamos direcionar à esquerda, e a pista 1 no 5, ela fica aqui à esquerda, é isso aí, tá bonito, interior de São Paulo, em Campinas, metade é 1,5, vamos lá, vamos colocar um pouquinho a nossa velocidade aqui no nosso Taxi, para não demorar muito para chegar, enquanto isso, mando um bolinho d'água, a garrafa térmica, agora tem, demonstrador de temperatura, água de 8 graus, está bem fresquinha, bem gostosa, aqui a nossa empresa é coisa fina, né gente, tem um serviço de cordo aqui, diferenciado, para atender, para atender, para atender, para atender, qualidade dos nossos, nossos passageiros aqui, temos aqui, três passageiros, né, uma carga de computadores, é isso, nós estamos nos aproximando aqui, a cabeceira 1,5, nossa decolagem já foi operada, não tem nenhum tráfego, mando, por aqui mesmo, parar aqui, barrado, o light, light, o dentinho, flap, então vou fazer, teste de magneto, refazer, mas vai demorar, a nave é nova, lembro que, tenho a intenção, de fazer uma simulação, completa, apenas para, demonstrar como, o flight simulator, pode ser usado, no modo carreira, utilizando o on air, você ter aí, motivos, para fazer os voos, então, esses vídeos, tem um intuito, tem um, tutorial, de como, operar, aeronave, nem tão pouco, perfil, simulação aí, bem, realista, é mais, para descontração, para quem, tem curiosidade, de conhecer o on air, tem curiosidade, ter um novo, motivo, para poder, usar, o flight simulator, direto, já que ele pode ser usado, para, para, modo carreira, né, você tem o objetivo, que é crescer a sua empresa, crescer a sua carreira, então, eu acho, bem interessante, colocar aqui, o nosso, o nosso heading, já vou acionar, aqui o nosso, o ponto automático, já vai, para a nossa altitude, vamos fazer uma subida, de 400 pés, é isso, já podemos, curvar aqui, a esquerda, que a gente, possa fazer, a nossa perna, do vento, e assim, é, pegar a nossa proa, para o portão, da Anhanguera, vai, uma, bela tarde, aqui, em Campinas, e é isso aí, já já, a gente está, criando aí, a nossa rota, atual, do aeroporto, vira copos, é isso aí, vamos já, colocar aqui, modo nave, aqui, também, temos que mudar, para modo nave, agora sim, a aeronave, já vai buscar, aqui, a nossa, nossa proa ideal, é isso, está vendo aqui, o volume, do meu, meu fone, o volume está legal, e é isso aí, daqui a pouco, nós entraremos, no, no portão, Anhanguera, já estamos, estabilizados, a 3.600 pés, vamos habilitar, aqui, o Nexatlas, uma ferramenta, bem importante, no auxílio, aqui, dos nossos voos, sempre, vem acontecendo, isso, essa queda, de conexão, mas, segundo, eu fiquei, sabendo, é uma, é um problema, está vivo, então, não estou, podendo, trocar de internet, neste momento, mas, vamos, dando, Handlight, Taxlight, diminui, um pouco, aqui, a nossa, nossa potência, já estamos, na altitude, até, rápido, demais, eu diria, e aqui, a nossa pá, e é isso, aproximando, estamos, na entrada, na verdade, de, portão Anhanguera, sobrevoando, a cidade, de Campinas, uma grande, aqui, de São Paulo, para quem, não conhece, abrir aqui, o Nexatlas, dar uma olhada, onde estamos, estamos, aqui, passando, por Campinas, passando, pela, aquela rodovia, temos, mais uma rodovia, aqui, provavelmente, deve ser, a Anhanguera, ver se, a gente, já está, visual, com ela, e ainda, já, a gente, vai conseguir, enxergar, a rodovia, bem, é, isso aí, mais algumas milhas, provavelmente, ela está, atrás, dessa, dessa elevação, aqui, estamos, a 3.600 pés, até Morungaba, de Morungaba, aí, nós, vamos entrar, no Corredor Eco, nós, vamos, para, 5.500 pés, deixar, pré-determinado, 5.500 pés, aceleradinha, porque, a nossa velocidade, está, caindo, muito, a estrada que a gente tinha comentado, acabou de passar por ela, está balançando, bastante, aqui, estamos com o tempo real, provavelmente, eu possa colocar, uma condição, no tempo real, esse aqui, esse aqui é o flow, nós temos algumas condições meteorológicas, mas, não é isso que eu quero ainda, mas, na 182, vai ter que ser ali mesmo, aqui, está vendo, a gente está com um vento, de 24, de 24 nós, aqui, dois nós, vamos usar esse aqui, com esse aqui, é o flow, a gente consegue ter acesso, também, ao nosso voo, vamos dar uma aumentadinha, nisso, e aqui, a gente vê o mapa, ela está carregando aqui, estamos chegando aqui, em Morungaba, vamos, Campinas, passamos por Valinho, vamos pegar aqui, o corredor Eco, já vamos subir aqui, para 1.500 pés, o colador, deu uma travada, fechar isso aqui, já estamos, para 1.500 pés, já vai começar, a pegar umas elevações, ali na nossa frente, subir um pouco, mais rápido, 800 pés por, 900, dá uma drenada, na nossa velocidade, a gente passa, desses obstáculos aqui, mais tranquilo, com isso, estamos próximos, a Morungaba, fechar aqui, o Onair, o nosso GPS, já está a sinalização dos corredores, está vendo, e é isso, pegando a 5.000 pés, a velocidade, deu uma drenada, diminuir um pouco, a razão de subida, um pouco mais de velocidade, é isso, é isso, é isso, é isso, escovar aqui, e a esquerda, e a esquerda, entra aqui no corredor, eco, a próxima cidade, aqui a nossa direita, é Tuiuti, não é uma cidade, muito grande, aqui no interior de São Paulo, algumas câmeras, algumas câmeras, pré-definidas, olha essa câmera, que bacana, não consegue alterar ela, você vê essas câmeras, no seu Fire Simulator, vamos fazer desde o início, você está aqui, no seu cockpit, aperta End, aqui você tem uma visão, solta da aeronave, você arrasta o mouse, e você consegue, rodar em volta da sua aeronave, quando você aperta o Insert, é o modo Drone, só que quando você aperta o Insert, e não quer mexer no modo Drone, e você aperta End, ele carrega algumas câmeras, você pode mudar, apertando a tecla A, então está aqui, câmeras pré-definidas, olha essa aqui, do trem de pouso, bem legal, bem legal mesmo, o que mais, vamos ver aqui, apertando a tecla A, essa aqui um pouco mais, para trás da asa direita, aqui já bem embaixo da asa, vendo piloto, copiloto ali, ou passageiro, aqui mostrando a cauda, o trabalho do leme, vendo aqui o trabalho da hélice, do outro, ali onde faz o, o check dos combustíveis, as antenas de comunicação, do lado aqui o pitô, a outra imagem bem bacana, você consegue ver, o trabalho no escapamento ali, dos gases quentes saindo, bem legal, outra imagem, agora do outro lado, vendo a aeronave, um pouco de costas, aqui na cauda, consegue ver, todo o trabalho das asas, e aproximação dos, dos pontos, por exemplo ali, a nossa esquerda, é a cidade de Amparo, aqui na nossa asa esquerda, e é isso, para voltar, você aperta a end novamente, volta no modo drone, e você aperta o insert, se você está na sua, no seu cockpit aqui, é isso, estamos aqui, mais uma vez, ali a cidade de Amparo, não estabilizados aqui, assim com 500 pés, para o nosso Reden, aqui na nossa proa, e vamos, um pouco, vamos passar por um rio, muito provavelmente, vai estar coberto, por vegetação, tentar, localizar o rio, já que a gente está fazendo, o voo, do algo, tem que, se orientar, conforme mapa, nós temos o mapa aqui, o Oner, do Oner, do Nexatlas, então a gente acabou, de passar aqui, por Amparo, então, rio aqui na nossa frente, procurar o rio, aqui, passando por trás, da montanha aqui, no meio, das elevações, olha aqui, exatamente, como mostra no mapa, rio está, entre as elevações, aqui, muito bem, nós estamos usando o GPS, caso não tivéssemos usando o GPS, teríamos que, guiar pelos pontos, tomar mais um pouquinho, de água, a água, continua, a 18 graus, segundo, aqui, a minha, garrafa térmica, a cidade, aqui, o nosso, lado direito, é a cidade, de, Ponte Alegre do Sul, cidade bem pequena, e a próxima cidade, da nossa frente, vai ser Serra Negra, aí, já é uma, uma cidade, um pouco maior, Serra Negra, tem uma representação, importante, também, é um ponto turístico, bem legal, quem quiser, passar, final de semana, aqui, em Serra Negra, tem bastante, oportunidade, de turismo, uma vegetação, fantástica, barzinhos, legais, restaurantes legais, vale a pena, viu, e aqui, na nossa frente, próxima cidade, será Serra Negra, que eu já falei, depois, Lindóia, passando, de Lindóia, a nossa, proa, vai ser a proa, 029, e a proa, 029, ela é do lado, então, a gente, vai ter que fazer, a nossa altitude, com atitudes, ímpares, então, nós estamos a, 1.500, então, nós vamos, para 7.500, a partir, de Lindóia, até, a gente, chegar, em São José dos Campos, a altitude, em São José dos Campos, do aeródromo, José dos Campos, aqui, vê, é de, 4.200 pés, ele tem a pista, 09, e, 27, Poços de Calda, não é São José dos Campos, estou ficando louco, estou chamando, Poços de Calda, de São José dos Campos, eu estava pensando, num voo, para, Poços de São José dos Campos, que acabei, pensando em São José, bom, nós temos, uma carta vaque, vê, vamos abrir, a carta vaque, olha aí, nós estaremos, entrando, José, aqui, pela região, sudoeste, do aeródromo, a gente vai ter que fazer, um circuito de tráfico, de 5.700 pés, a pista, que eu uso agora, lá em São José, é a pista 09, então, está aqui, onde já pode até, fazer, uma entrada direta, aqui, na perna do vento, já vem por aqui, entra direto, na 09, e Poços de São José, essa está fácil, bem, muito bem, vamos ver aqui, se a gente já está chegando, onde é que a gente está, é, eu estou ligando em Lindóia, mas a gente já passou, de Lindóia, então, em cima de Lindóia, literalmente, cidade de Lindóia, Rio de São Paulo, aqui é o circuito das águas, Rio de São Paulo, Bela tarde, belo final de tarde, aqui no interior de São Paulo, levando os nossos passageiros, e a carga de computadores, para Belo Horizonte, porém, nós vamos fazer, uma escala aqui, em, 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 Poços de Calda, agora sim, saímos dos corredores, então, vamos subir aqui, para, 7500 pés, vamos, até Poços de Calda, lembrando, que nós não estamos voando, através das nossas, redes, que vai ao, e, VATSIM, vem a Poçoscom, pretendo começar a fazer, esses voos, pelas redes, para a gente poder, estar, comunicando aqui, com, controladores, ou, só fazendo o report, para os colegas, que também estão voando, mas não vai ser, dessa vez ainda, estou arrumando aqui, o meu, o meu PTT, o meu fone de ouvido, que não está muito, muito bacana, para que chegar, o fone de ouvido, pegue, é, ter uma qualidade, um pouco melhor, e é isso, muito lento, vamos aumentar, esse ângulo, de subida aqui, a gente deu uma drenada, na nossa, na nossa velocidade, 2400 RPM, e é isso, senhoras e senhores, então, 36 milhas, de distância, já já, estaremos lá, a nossa direita, aqui, nós temos, a cidade de Monticião, e, dá para ver, aqui sim, cidade de Monticião, e a próxima cidade, que está um pouquinho longe, Jacutinga, é a próxima cidade, que a gente vai, encontrar, aqui, passamos por Monticião, saindo aqui, dessas elevações, temos um rio, aqui embaixo, passando, das elevações, o rio, já está, aqui embaixo, é, muito legal, isso, né, você vai, voando, no mapa, tem aqui, o rio, Mojiguassu, que a gente está passando, por cima do rio, Mojiguassu, vamos ver se a gente está, passando em cima, dessa, pifucação, aqui, teóricamente, uma pifucação, certo, aqui é o Nexatlas, aqui, vai para frente, e abre, numa bifurcação, para cá, vamos ver, aqui, gente, e abre para cá, vamos para lá, ó, está vendo, o rio aqui, ó, é muito legal, né, bela, bela vista, ali, a gente já consegue ver, a boa e velha, já cutinga, a cidade, que complementa, aqui, o interior de São Paulo, nossa, a velocidade, está dando, uma drenada, forte, vamos reduzir, essa razão, aproximando aqui, a nossa, ao título, continuar, estabilizar aqui, 7500 pés, estamos a 30 milhas, de, poços de cauda, então, já fizemos, o nosso brim, aqui, da nossa descida, então, nós estamos entrando, aqui, pelo setor, setor noroeste, né, sudoeste, na verdade, sudoeste, do, do, do aeródromo, então, a gente vai vir, por aqui, a gente vai, abrir um pouquinho, mais, aqui, a nossa, para já fazer, uma, entrada direta, aqui, na pista, 06, em poços de cauda, e a gente encerra, mais, essa etapa aqui, é isso aí, senhoras e senhores, já vamos, encerrando, essa etapa, aqui, em poços de cauda, então, falta pouco, estamos passando aqui, de Grutinga, daqui a pouco, Albertina, Andradas, e, em poços de cauda, a gente já começa, a fazer a nossa, descida, para 5.700 pés, na verdade, a gente já pode, fazer a descida, até para, o pouso, lembrando, que a altitude, do aeródromo, é 4.500 pés, muito bem, senhoras e senhores, muito bem, muito bem, muito bem, hora de, mais um copinho, d'água, nossos passageiros, aqui, estão começando, bater um papo, não vou atrapalhar, eles ficaram animados, que a gente vai passar, a nossa próxima parada, poços de cauda, uma cidade bem interessante, aqui no interior, de São Paulo, e depois, nós vamos para Furnas, Furnas Resort Park, Estou na esperança, que eles, de repente, fica uma noite, aqui no resort, pensão completa, all inclusive, já pensou? Pena que eu não vou, poder beber, porque eu vou, voar no dia seguinte, então, não vai dar para, aproveitar, de maneira adequada, mas beleza, está valendo, pelo menos, curtir uma piscina, uma sauna, uma hidromassagem, já está valendo, mas esse é, para o nosso próximo, para a nossa próxima etapa, agora a gente tem, que se preocupar em, chegar ali, em poços de cauda, nossos passageiros, em segurança, nossa carga, em segurança, 25 milhas só, com um voo, tranquilo, nossa aeronave, ela não tem, uma performance, muito alta, nem de, velocidade, nem de capacidade, de carga, nem de autonomia, por isso, que a gente, já está pensando, em, em novas oportunidades, aí, de um, 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 um gran caravan, só que, para, para pegar um gran caravan, tem que fazer o check, para poder tirar, a habilitação, de voar no, um gran caravan, aí, isso a gente faz, talvez, depois que a gente, entregar essa carga, lá em, Belo Horizonte, a gente, parte, para o, para o caravan, mas ainda, é muito prematuro, vamos, 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 vamos por partes, como diz o esquartejador, né, porque, eu sei, vontade de ter um, avião maior, a gente tem, mas, tem que fazer conta, não vai dar para, ir para cima, do anião, vamos aqui, ganhando, os nossos, fazendo isso, vamos ver, como é que está, nossa, nossa árvore, aqui, no, Moner, nosso, voo, doia, vamos aproximando, aqui, de poços de cauda, vamos ver aqui, company, a nossa árvore, de talento, temos só um aqui, temos já três, aqui, para, para colocar, então, a gente tem que colocar aqui, passageiros, talvez, aqui, em bancos, para melhor negociação, aqui, ó, os passageiros, a gente consegue pegar cargas, rápidas, cargas, perigosas, e aqui, por fim, cargas médicas, que aí, dá uma grana boa, para a gente conseguir, crescer aqui, a gente consegue, ter uma, rendimento, um pouco maior, aqui, a questão do treinamento, da nossa, da nossa equipe, aqui, bancos, aqui, a questão de prestação, de serviço, carregamento, a gente, um F, um FBO, é isso, interessante, bom, vamos ver aqui, vamos chegar lá, 19 milhas, para Poços de Calda, Poços de Calda, tem uma, uma pista, bem, elevada, daqui a pouco, a gente, já começa, a fazer, a nossa, abertura, aqui, para a nossa, esquerda, para já, pegar, a proa, da pista, 06, já consegue, alguma coisa, oh, eu estou, automático, posso, de Calda, selecione, Approach, Não, mas, nós, não vamos, para BH, só Poços de Calda, então, vamos, colocar aqui, opa, e, vou, na, eu, vou, até, sa, a, ela, e, vai, direto, para, Depois a gente vê isso Voltar pra cá Fechar isso Vamos ver aqui o que a gente faz na mão Que vai ficar Vai ficar melhor de pão Um pouco a gente já Abre um pouquinho Não estamos visual com a pista Torzinhas Basicamente ela teria que estar aqui na nossa frente A gente tem o rio ali Ela está por aqui, próximo ao rio Vamos pegar a proa do rio Ficar aqui no Reden Vamos abrir a nossa proa Da nossa entrada ali pelo rio Já vamos descer pra 5 700 pés Pra 5 mil Já vai fazer a nossa descida Tirar aqui um pouco o pé Essa é a nossa descida Para o aeroporto de Poços de Calda Muito bem Senhoras e senhores Aqui a nossa Land Light Até abrir mais um pouquinho E a gente já pega a proa certinha da pista Pra não ficar muito em cima Ela está bem próxima do rio Um pouquinho A gente nesse morro aqui Olha lá Nosso combustível já está Baixo Porque o nosso peso não dava pra colocar o combustível E direto até Belo Horizonte Por motivos óbvios Então já viu Em algum momento A gente já vai começar a enxergar A pista Provavelmente está aqui É isso mesmo Eu estou visual com a pista Dando 4 mil Dentro dos pés Muito bem A gente já pega a proa Para o aeródromo Tá nosso Soltido Aqui por enquanto Chegamos Embaixo Lá Achei que era a pista Aqui Não é não A nossa A nossa descida Tá chegando a hora Da gente Desculpa A nossa esquerda A nossa esquerda Ainda nada Aqui 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 mesmo Excelente Excelente Já estamos visual com a pista Vamos desligar o nosso piloto automático Vamos descer a criança Vamos descer a criança Vamos descer a criança na mão Para que a gente Para que a gente Treine um pouco A nossa velocidade Colocar um flap Colocar um flapzinho Colocar um alinhamento aqui da pista Nossa Nossa Pesadinho Pesadinho Tá de descida Mais um dentinho Flap, porque a gente está pesadinho Está aí senhoras e senhores Aqui o alinhamento Entra nós, tem 9 Boa velocidade de Flap E agora um pouquinho mais Base Landing time logged Táxi way Os flaps Não era para ter deixado parar Mas enfim Tax light Apagar land light Apagar strobe Flaps já estão recolhidos É isso Estamos aqui em Poços de Calda Eu preciso começar A procurar Para ficar mais legal O cenário Prometo que na próxima Eu vou ver se eu acho O cenário para ficar mais legal Aqui o nosso Isso aí senhoras e senhores Aqui Engine off time logged The flight is finished It has been monitored by on air Já iniciando o nosso Poços Aí ó Verdinho A velocidade De pouso estava um pouco Tinha que ficar um pouquinho Maior aqui Uns 80 nós Alguns bônus Você vê o A ficha técnica Aqui do voo Consegue Estatística O plano de voo Bem legal Vamos dar ok Vamos agora Aqui A bateria E é isso Aqui Nós Estamos na nossa primeira Parada Da nossa Da nossa viagem Estamos em Poços de Calda Próximo voo Vamos de Poços de Calda Até Ela Até aqui ó Urna Resort Parque As Parque Resort É isso aí Valeu gente Obrigado mais uma vez E até lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL